Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, hoje é dia de falar sobre mais um disco e eu escolhi um disco que eu gosto muito, que, sei lá, talvez não seja tão conhecido, quem gosta de rock mesmo conhece, mas falando do Free, Fire and Water, a banda aqui do nosso grande Paul Rogers, grande vocalista do rock, acho que influência de nove entre dez cantores de rock, né? Ele substituiu o Fred Mercury no... substituiu não, desculpa, ele cantou lá no Queen, né? A participação Queen plus Paul Rogers e mandou muito bem o Fred Mercury, inclusive sempre disse que o Paul Rogers era um dos cantores prediletos dele, tinha sido uma influência pra ele, e realmente você escuta esse disco do Free e escuta tudo que o Paul Rogers fez depois, a gente fala, pô, realmente esse cara é uma força da natureza, né? Um cara que, pessoalmente, pelo menos aqui no Brasil, acho que é subvalorizado, né? Quando ele veio com o Queen, eu acho que pouca... o pessoal tava lá pra ver o Queen mesmo, e engraçado que tinha um senhor lá, um cara devia ter seus 50 anos do meu lado no show que eu vi na HSBC Arena, e ele... aí tá falando, Queen, Queen, aí ele virou pra mim, a gente batendo papo, eu falo... a gente batendo papo, ele falou, pô, eu acho que eu sou a única pessoa que tá aqui pra ver o Paul Rogers. Então, realmente, você vê a importância do cara... eu acho que se o Biofá estivesse num show do Queen com o Paul Rogers, ele falaria o mesmo. Não que o Biofá não goste do Queen, ele gosta, mas ele ama Paul Rogers, gosta do Free, do Bad Company, depois eu vou falar aqui por alto tudo. Uma figura muito versátil, né? Ele, digamos que é uma espécie de Jack White ou Dave Grohl, assim, dos primórdios, porque várias bandas, grava disco solo, toca vários instrumentos, então... e tem cara de ser gente boa, assim como o Dave Grohl, né? Sempre com uma brilhante voz, teve além do Free, o Bad Company, carreira solo, Queen, muita coisa interessante. Ele nasceu na cidade inglesa de Middlesbrough, vocal já expressivo desde o início, quando começou a dar show em barzinho, não sei o quê, também tocava guitarra, baixo, piano. A sua carreira profissional teve início quando ele tinha 13 anos de idade, ele se apresentava em clubes, ele tentava imitar o Rod Stewart, que era o ídolo dele, e se em meados dos anos 60 teve o revival do Blues em Londres, né? Foi engraçado, porque se você pensar, foram as bandas inglesas meio que... ressuscitaram, entre aspas, o Blues, assim, você vê os Rolling Stones sempre homenageando uma influência muito forte dos Bluesmen americanos, né? Enquanto isso, o pessoal dos Estados Unidos, lá na era flower power, psicodélica, tudo, não tava dando muita bola pro Blues, né? Foi interessante você pensar que aconteceu no Reino Unido isso. E o Free é uma dessas bandas que, porra, sempre deu moral lá, uma influência tremenda, tanto que o rumo artístico, né, do Paul Rogers aconteceu logo depois dele assistir um show do Mudwaters. Ele assistiu um show do Mudwaters em Londres e falou, porra, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu quero ser. Então, aproveitando esse boom, né, do Blues na Grã-Bretanha, ele se juntou com o Pocos Off na guitarra, o Andy Fraser no baixo e o Simon Kirk na bateria. Todos jovens, mas já experientes musicalmente, porque todo mundo tocava nos pubs, todo mundo já com a sua banda, tudo. Eles lançaram o primeiro disco, Tones of Sobs, em 68, que já mostra que o Free veio pra causar algum barulho. O segundo disco deles, auto-intitulado, Free, de 1969, mais encorpado, mais maduro, muito bacana. A banda já mostrava realmente que ia longe, ia ser uma das maiores. E o terceiro disco é esse, o Fire and Water, de 1970. Eu acho que é a obra-prima da banda, e arrisco dizer que é a obra-prima de toda a carreira do Paul Rogers, apesar de tudo que ele fez, todos os discos com outras bandas sozinha, eu acho que esse é o grande disco. Depois vieram mais quatro discos de estúdio, bons também, mas nada que realmente tenha importância desse, porque ele tem balada, tem canções mais agitadas, muito blues, é uma mistura. Ele tem só sete faixas, eu adoro o disco assim, não que o disco seja curto, mas quando a banda sabe que o que eu tenho pra contar é isso, são sete músicas, assim como o David Bowie fez no Black Star, já numa era de CD, né? Tô falando do Bowie, não do Free, que você pode encher linguiça por quase 80 minutos num disco, mas não, você coloca lá só aquilo que interessa mesmo, 40 minutos de som. E é isso que tem aqui nesse disco do Free, é um álbum hermético, mais pesado que os anteriores. Tem uma faixa aqui que é o grande sucesso deles, que é o All Right Now, que é a última música, a terceira faixa do lado B. O grande clássico tem uma coisa muito puxada pro blues, mas também tem uma pitada pop nele. Pô, quando o Paul Rogers fez os shows com o Queen, ele cantava algumas músicas do Free e tudo, e essa realmente, das que não eram do Queen, era a música que mais causava comoção no público, acho que meio que todo mundo conhecia. Outra música que eu gosto muito aqui é Heavy Loads, uma música bem bacana, é quase que uma, apesar do nome, é quase que uma balada, uma balada no estilo Free, né? Você levando em conta a obra do Free. Não que seja uma baladinha, mas é, assim, o vocal emotivo do Paul Rogers, o trabalho de bateria econômico, elegante, do Simon Kirk, tudo na medida certa, sabe? O disco foi um marco pra banda, pra carreira do Paul Rogers, né? Por conta desse disco, eles foram convidados pra célebre edição do Festival da Ilha de White, em 1970. Depois, como eu falei, o Paul Rogers gravou discos com o Free, e gravou também discos solo com o Bad Company, uma outra puta banda, o disco de estreia do Bad Company, o alto intitulado, de 1974, é fantástico. O Bad Company tem o Simon Kirk na bateria, que saiu do Free junto com o Paul Rogers, aí eles se juntaram ao Mick Ralfs, do Moth the Hoople, né? E ao Boz Burrell, que era baixista do King Crimson. E, pô, Can't Get Enough, foi um grande sucesso, do Bad Company. Mas esse é assunto pra outro vídeo também. Teve o disco solo do Paul Rogers, o Kurt Luz, de 83, que ele toca todos os instrumentos, é aquele típico disco de homem só, né? Produziu, compôs, tocou os instrumentos, cantou, fez tudo. Ele formou outras bandas também, o The Law, com o Kenny Jones. O Kenny Jones é o baterista que substituiu o Keith Moon, no The Who. Fez também o The Firm, com o Jimmy Page, do Led Zeppelin. O Chris Slade, o baterista lá do Uria Hippie, também do ACDC. A coisa que eu tô devendo, eu vou fazer... Em breve eu quero fazer um Top 5 só dedicado ao Paul Rogers, os grandes discos do Paul Rogers, porque... Ainda tem também o disco que ele gravou com o Queen, né? O Cosmos Rock, também, que... É um disco que foi criticado, mas eu achei interessante. Eu acho que é um disco que a gente tem que escutar mais, entender melhor, dar mais valor pra poder julgar o encontro de lendas, né? O Queen com o Paul Rogers. E era isso que eu tinha pra falar. Acabei falando mais do Paul Rogers do que do disco mesmo, mas é assim que, quando a gente fala de Paul Rogers, ele é sempre a estrela principal. Free, Fire and Water. Vou mostrar aqui a contracapa também. E, pô, deixa aqui embaixo, já que o Free gravou alguns discos legais, eu citei aqui, deixa qual o seu disco predileto do Free, ou então qual a música que você mais gosta da carreira deles, deixa aqui embaixo. E amanhã a gente tá de volta com mais um vídeo no canal Alta Fidelidade. Tchau. E amanhã a gente tá de volta com mais um vídeo no canal.